E esses tempos desses últimos 12 meses têm sido muito difíceis, né? Então essa energia, essa força que vocês transmitem para os professores, e vocês viram que eu falei dos pais, né? Se alguns anos atrás a gente falava muito de professores e diretores de escola, agora a gente fala, vocês têm um papel importantíssimo com os pais que não sabem o que fazer com essas crianças em casa, né? Tendo que dividir um celular entre o trabalho e o estudo. O professor está tendo reconhecimento que nem os médicos, isso é muito bacana. Ela fala muito sobre essa ideia de quando você consegue um emprego, o qual foi tão bem treinado, lembra que o trabalho que você tem é você estar lá e abrir portas para outras pessoas que talvez não tiveram a mesma chance que você de estar nesse lugar. Então quando a gente está num lugar em que a gente tem essa oportunidade, a gente tem visibilidade, a gente tem algo que a gente pode contribuir, a gente precisa fazer, é uma obrigação nossa. Mas que a gente tenha chego, a gente ainda precisa abrir portas para outras pessoas que vão vir depois da gente. Mas o que mais me tocou foi empatia. Eu acho que a gente está num momento que os professores precisam de um espaço para ter voz e o GEG permite esse espaço. Então, escuta ativa, acolher os professores e falar para os professores, olha, aqui você vai aprender sem julgamento, sem cobrança, sem pressão. O GEG é isso, é esse sorriso no rosto, é o carinho, é o companheirismo. E eu acho que isso é o que mais a gente precisa hoje na educação. Quando a gente fala do Conexão Mina, a gente não quer falar dos grandes números, não. A gente quer falar justamente o contrário, é de focar nos pequenos, nas pessoas que estão ao nosso redor, justamente aquelas pessoas que mais precisam e que às vezes não têm acesso. Por exemplo, lá teve até essa discussão, a gente falando dos professores de escola pública, e eu vejo muitos colegas meus, porque eu sou professor de escola pública, como se diz, eu sou chão de sala, e eu tenho professores que não sabem às vezes ligar um computador, não sabem acessar a internet. Você está no mouse, gente. Então, assim, e esses aí, por isso que quando a gente conseguiu chegar neles com a informação, onde que o evento fez sucesso, porque eles estavam sedentos pela informação. E a gente queria ter certeza, primeira coisa, que aquele professor que está no interior do estado do Pará, ou no interior do Nordeste, que por um acaso ele está levantando uma bandeira que ninguém acredita, porque ele vive numa escola sem infraestrutura nenhuma, a gente quer certeza que ele perceba que ele não está sozinho. E tem pessoas no mundo inteiro que pensam igual a ele. Ficou claro que a tecnologia poderia e foi um meio para manter a educação a qualquer lugar e a qualquer momento. E também ficou muito claro que a tecnologia não substitui o professor. Nunca foi tão necessário. E nunca se exigiu tanto dos professores. O GG Summit é também uma forma de a gente tentar retribuir, mesmo que parcialmente, essa contribuição maravilhosa de vocês, nossos mestres. Nós temos professores, uma escola, eu estou fazendo um treinamento só para pessoas que não têm internet. A Adriana, numa escola, está fazendo um treinamento para desenvolver uma rádio, porque são escolas na área rural. O Guilherme está com várias, várias, várias escolas do Classroom sempre partindo do zero. Então a gente faz o tempo todo esse trabalho. Nós somos GGBH. E eu só queria dar um grande shout-out para todos os líderes do GGBH do Brasil. Eu quero dizer o quão impressionante eu estou e o quão impressionante meus colegas estão aqui no Google com tudo que vocês fizeram para suas comunidades. Quando falamos sobre GGBHs como um todo, internacionalmente, comparado com Asia, Europa, Estados Unidos, América Latina, Brasil, Brasil, eu acho que Brasil é sempre o top do top que nós usamos como exemplos de o que faz muito grande GGBHs e o que realmente ajuda a comunidade. Então, muito obrigada por tudo que vocês fizeram. Eu estou muito impressionante com tudo que está acontecendo no Brasil e como educadores estão tão apoiados e apoiados e apoiados e capazes de entrar em. Então, tenha um grande celebração e reach out for tudo. Obrigado! 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 Tchau! Tchau! Valeu, Paty! É da voga, Vanessa! Valeu! Valeu!